Olá, sou Bruno Leonardo, sou do FAIAL, sou professor de Educação Física e apoio o Engenheiro José Sócrates e o PS à Assembleia da República. Creio que a lista apresentada para os Açores é a mais credível, a que apresenta melhores condições para a Assembleia e creio também no trabalho que possa ser realizado.